Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, então, videozinho de usados da semana, que eu amo vocês também, então vou mostrar tudo que eu usei pra vocês, usei bastante coisas diferentes aqui, bastante coisas novas também, testei muita coisa, vocês viram que chegou coisinhas, né, então a gente sempre fica doido pra testar tudo, e vamos começar, gente. Eu vou começar com o que eu comecei usando essa semana, que foi o meu paixão sedutora, eu amo o cheiro desse hidratante de paixão mesmo, ele tem petrolatos, pra quem gosta sempre de saber, né, mas eu não abro mão dele por conta do cheiro, eu sou apaixonada no cheiro dele, enfim, amo de paixão, ele já tá viradinho de cabeça pra baixo, porque tem só um restinho dentro, nem sei se vai dar pra usar no corpo inteiro, enfim, gente, tô com a mão cortada, perdoem, tá, eu me cortei limpando o fogão, naquele pendurico, sabe, que enfia a boca do fogão, não consegui me cortar naquilo, a pessoa consegue, né. Eu usei ele, gente, junto com esse perfume que eu recebi da Fab, da TV Cosméticos, que é um inspirado no Lili, gente, ele tá descontinuado, mas a gente espera de coração que eles voltem a fazer esse inspirado, porque ele é muito perfeito, gente, muito perfeito. Até usei o meu Lili a semana passada, né, gente, mostrei pra vocês. Gente, é muito o cheiro do Lili mesmo, delicioso, e é 120ml de perfume, né, gente, o Lili tem 75ml, ele tá custando 209 reais. Então, vale muito a pena, a fixação dele na minha pele foi muito boa, foi de 7 horas, tá, um pouquinho menos do que o Lili, mas comparando o valor e quantidade, né, mas a projeção foi de 3 horas, tranquilamente. Projeção nota mil, tá, valeu muito a pena, amei, 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 parabéns por esse inspirado aqui, a TV tá de parabéns. Espero que eles voltem com ele, espero mesmo. Quem gosta do Lili, esse é um ótimo inspirado do Lili, tá? O que mais eu usei essa semana? Usei também, gente, o meu hidratante aqui de cereja e avelã, que também tá de cabeça pra baixo, porque quando esses de pump começam a acabar, eles começam a engasgar, então eu tenho que tirar ele pela boca, tá? Porque eu não consigo tirar todo o produto, gente, então ele já tá virado de cabeça pra baixo. Ele é o de cereja e avelã que eu amo, né, vocês sabem, da Natura, inclusive a Natura, e temos parceria com a Ana Paula. O link, o cupom de desconto tá sempre aqui no box de informações, tá rolando umas promoções bombásticas lá no site, gente, e ainda te dá mais 10% fora os valores cheios lá, aqueles valores promocionais, já tu ainda tem mais 10% de desconto, aplicando o cupom JUNHO no espaço da Ana. Tem também o Instagram dela aqui no box de informações, onde ela posta sempre as promoções, que às vezes são promoções relâmpago, né, que duram só durante aquele dia e tal, então vale a pena acompanhar ela lá no Insta também. Eu usei ele como hidratante de banho, porque ele é bem forte o cheiro dele. Dizem aí que ele foi reformulado, não conheço a versão nova agora dos hidratantes novos, do cereja e avelã, mas usei ele como hidratante de banho, pra ele não brigar com o perfume, e eu usei também ele com esse, com essa delícia, né, gente, já saiu o vídeo aqui pra vocês do Soul Cherry, da Tia Perfumes, inspirado no Lost Cherry, de Tom Ford, que é um perfume de nicho caríssimo, que eu não conheço, óbvio, não acho Tom Ford dando sopa por aqui, mas fiz um vídeo dele com muito carinho, falando tudo o que eu sinto e como ele se comportou na minha pele, eu vou deixar nos cards pra vocês. e eu simplesmente me apaixonei, uma escrita disse que na pele dela foi pura canela e cereja, gente, então foi um pouco diferente do que da minha pele, isso varia, né, dependendo do teu pH, do teu cheiro e tudo mais. Cada pele sobressai algumas notas, às vezes, diferentes aí, mas eu amei ele, vale a pena esse perfume, gente, é muito delicioso. Quem quiser saber mais, dá uma olhadinha no vídeo, porque é um perfumão, gente, perfumão, não é gourmand, tá? Embora ele tenha cereja, não é um perfume gourmand, mas é perfeito, gente. Usei também o meu hidratante da In The Box, o Scandalos, que é inspirado no cheirinho do Scandal de Jampo Goutier. Esse aqui eu não sei se ele tem petrolatos, mas eu acredito pela textura dele que não, ele acabou. Os da Natura, a gente sabe que não tem nenhum ingrediente nocivo, são fantásticos, né, a Natura sempre se preocupou muito com isso. E ele acabou, gente, dózinho, dózinho. Eu usei ele, gente, junto com outro perfume da Thier, que tava um frio, medonho, e eu disse, hoje vai ser tudo, meu bem. Gente, esse aqui é um inspirado, tá? A florzinha preta já tem tudo, acho que tem tudo a ver com ele. Inspirado no Lanterdi da Givenchy, gente. Acho ele um perfumão, tem muita tuberosa, extremamente doce. É um perfume que, ele não tem mel, mas eu tenho impressão que tem, sabe, de tão doce que ele é. Eu acho que ele é um perfume, eu me odeio, não acho que é um perfume que todo mundo vai gostar. Ele é, projeta e fixa loucamente, gente, demais, demais. Ele só saiu da minha pele quando eu tomei banho. Eu simplesmente me apaixonei nesse cheiro, gente, demais, demais, demais mesmo. E assim, recomendo quem gosta do Lanterdi a conhecer. Quero saber aí quem tem o Lanterdi. Se a Rejane, se tu estiver vendo esse vídeo, tu que sempre fala e me fez gostar ainda mais esse perfume, querer ainda mais ele, me conta se tu conhece o Lanterdi, se são parecidos, porque eu gostaria de saber. Enfim, ainda não conheço o Lanterdi, mas quero conhecer, mas eu acho que esse perfume é sensacional. Comprei ele pela amostrinha. Inclusive, a amostrinha eu usei pra dormir, quase morri. Depois eu fiquei cheirando fresquinho vazio e cada vez mais apaixonada. Ia recomendando nos vídeos, ia ficando cada vez mais louca. Enfim, até que eu comprei ele, né, gente. Mas ele é fantástico. A qualidade dos perfumes da Rejane, principalmente os inspirados e os da linha própria dela, são fantásticos, fantásticos. Não tenho nada pra me queixar dele. Usei também este delicinho aqui, que foi a C, né, a minha loira linda do canal Cizinha Cheirosa, que me mandou. Que é o Cupcake da linha Eu Amo Charming, da Clássica. E foi descontinuado, infelizmente, não sei porque é cargas d'água. Então, ele tem o petrolato, sim, na composição dele, tá, gente? Tem o do Decane aqui. Mas é uma delicinha, gente. Cheirinho gourmand, combina com qualquer perfume gourmand que tu for usar. Qualquer, qualquer. É cheirinho de baunilha delicioso. Ai, amo de paixão. Tô usando muito. Eu usei ele, gente, junto com esses dois body splashes, que eu até fiz comparação aqui no canal pra vocês. Tem vídeo sobre os dois. Se eles são iguais ou não. Que é a obsessão por baunilha e o instância de baunilha da Eudora. Delicinha pra quem gosta de cheiro de bolo, tá, gente? Tem quem não gosta aí. Mas, enfim, até uma linda disse. Ai, pra mim não dá puro cheiro de bolo. Parece essência de cozinha. Gente, assim como tem gente que só gosta de perfumes com cheiro só de rosas. Mesma coisa se tacar uma essência de rosa. Então, varia de gosto, né? Não tem uma coisa nada a ver com isso. Eu sou do time que ama. Sei que a maioria aí também é quem gosta de cheirinhos gurumas também. Então, isso varia de gosto. Não tem jeito, né? A gente tem quem ama e tem quem não ama. Outro que eu usei junto com este cupcake aí da Kles. Foi o cupcake da TB Cosmetics. Vou trazer vídeos sobre todos os perfumes da TB que estão no site prevendo os descontinuados. Eu vou falando nos rasos da semana pra vocês. Mas eu não vou trazer vídeo porque não adianta trazer vídeo de uma coisa que vocês não possam comprar, não é verdade? Esse aqui vai voltar. Tá voltando pro site já. Cupcake. Delicinha, gente. De sorvete de creme. Delicioso. Mesmo cheiro, sim, tá? Do cupcake da Ud Malu. E do sorvete napolitano da TIE Perfumes, tá? Mesmo cheirinho. O cheiro é o mesmo. Mas depois eu conto mais sobre a fixação e projeção deles. Se eles são parecidos. Porque eu não testei os dois juntos, tá? Quero testar os dois juntos pra contar pra vocês. Também usei, gente, essa delícia. Eu tô apaixonada nessa textura dos novos hidratantes da Natura, gente. Apaixonada. Esse aqui é o Uva Verde Água de Coco. Gente, esse aqui foi uma edição especial aí de verão, né? Já saiu de linha. Esse aqui foi a Simone também que me mandou. Delicinha. Assim como ela também mandou o Instance de baunilha. Ai, apaixonada, gente, na textura desses hidratantes. A hidratação, a textura, como ele seca na pele. Ele é muito gostoso. Enfim. Gente, apaixonada nesse cheiro. Apaixonada. Esse é um hidratante que eu vou me conter pra usar ele. Pra deixar ele pro verão. Porque ele vai combinar com tudo. que é perfume delicado, que é perfume fresco, que é perfume mais limpo, mais leve. Ele não fica... Ele fica o cheiro na pele bem suave, bem suavezinho. Aquele cheirinho de uva verde mesmo. Delícia demais. Aquela uva... Acho que é Niagra o nome. A pessoa mora, né? Na região da uva, gente. Não sabe nem o nome das uvas. A pessoa namora o cara que tem parreiral e não sabe nem o nome da... Enfim, gente. Mas... Ignorem. Gente, é muito delicinha. Delicinha demais. Eu usei ele junto com o decante do Body Splash. Que ela também me enviou, gente. Que é do uva verde, água de coco. Gente, que delícia. Muito fresco. Adocicado. Mas aquele adocicado da fruta mesmo. Ai... Tem puro cheirinho de uva. Eu acho que ele tem mais do que notas de uva, obviamente, né, gente. Mas o cheiro da uva se destaca de um jeito. Não senti cheiro de coco, tá? O que também não... Não me fez falta, sinceramente. Mas, assim, delicioso, gente. Fresquinho. Fixação dele na minha pele foi de mais ou menos 3 horas. É um Body Splash, gente. Parem de querer que os Body Splash sejam perfumes. Porque eles não são perfumes. A gente tem alguns aí que fixam como perfumes. E isso é um bônus pra gente. É um presente, né? Mas, né... Body Splash é Body Splash. É a fixação média de um Body Splash, né? Segundo os perfumistas, né? Pela quantidade de essência que é colocado, é de 2 horas. Tudo que passa disso é bônus. E, gente... 3 horas, uma delicinha fresca. A projeção dele é bem leve, tá? Bem leve, 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 leve. Mas, se tu passar bastante na roupa, tu consegue sentir ele por um bom tempo. E ele é muito gostoso, gente. Muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Ele não passou disso na minha pele. Mas, eu compraria ele com certeza. Eu espero que quando esse meu acabar, eu encontre pra comprar pelo menos no Mercado Livre. Ou que a Natura traga de volta pra gente. Usei também, gente, esse meu hidratante aqui do Flor de Laranjeira da Nivea. Esse também não tem petrolatos. Os da Natura, vocês sabem que não tem. Dele sim, acabou. Mais um que acabou, né? A gente tá acabando muita coisa por aqui. Chegou muitos hidratantes, mas acabou muito mais, né, gente? Acabou. Esse aqui eu quero adquirir de novo, mas no verão. Eu gosto muito de usar ele com perfumes florais e tudo mais. Amo. Cheirinho de flor de laranjeira, adocicado, delicioso. E super levinho, não fica apeguento. Ele é muito gostoso. Eu usei ele, gente, junto com esse perfume que eu recebi da Fabi também, da TB. Que é o Flor de Cerejeira, gente. Inspirado no Flor de Cerejeira aí da L'Occitane. Delicinha. Eu tenho um outro aqui da Tia. Esse, vocês sabem, né, de 30 minutos tá acabando. Eu tava chorando. Sei que vocês querem muito comparação. Mas eu gostei muito, 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 muito. Vou trazer um vídeo, né, dos perfumes da TB tudo junto pra vocês. Dos que estão no catálogo. Assim que eu terminar de testar todos e tudo mais. Mas eu gostei muito. O cheirinho de princesa. O cheiro limpo. É aquele cheiro limpo, gente. Sem nada doce, sem nada agressivo. Ele teve uma fixação e uma projeção mais leves na minha pele. Tanto a fixação quanto a projeção, tá? Mas eu gostei muito, mesmo assim. Amei que a Fabi me mandou ele. Fiquei muito feliz. Vamos ver o que mais que eu usei aqui. Eu usei, gente. Este hidratante da Fitoderm. Que é o Intense Love. Eu consigo usar ele com vários perfumes, vários perfumes. Ele tem um cheirinho floral. Me fugiu a palavra, gente. Cheirinho floral, adocicado. Levemente apimentado, por causa da pimenta rosa. Ele não é tão extra perfumado assim. Pelo menos esse hidratante na minha pele. Não é. Eu consigo combinar com várias coisas. Ele tem petrolatos, tá? Todos os hidratantes da Fitoderm tem. Mas ele é muito gostoso. A textura da pele é muito boa. Lógico que não é essa textura da pele devido aos petrolatos aí, né, gente? Não quer dizer que eles são mega hidratantes. Enfim. Eu já falei isso em algum vídeo, mas não vou falar agora, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Eu usei, junto com este Body Splash aqui, da Natura, todo dia, ameixa e gengibre rosa. Gente, a Natura tá arrasando nos Body Splash, gente. Eu só acho que a Natura deveria parar de fabricar, de fazer, de lançar coisas deliciosas pra tirar de linha depois. Porque alguns aí são edição especial, né, gente? Eu acho isso um crime, porque a gente fica, né... Se é pra lançar uma coisa pra tirar de linha, nem lança. Sinceramente, eu sou dessa opinião, gente. Mas assim, gente, esse ameixa e gengibre rosa é delicioso. Saiu vídeo ontem aí pra vocês no canal. Quem quiser saber mais sobre ele, vai lá dar uma olhadinha, porque ele é bem docinho, gente. Bem gostoso. E eu acho que vale muito a pena. Eu tô apaixonada. Natura aí tem promoções bombásticas, vocês já sabem. Tem mais com desconto no canal. Então vai lá dar uma olhadinha. Ele tem o kit com hidratante, tá? Também pra comprar. Mas eu escolhi comprar só o Body Splash, porque eu tenho bastante hidratantes, aí chegou outros novos e tal. E a gente não quer deixar os hidratantes vencer, né? Então, eu comprei só o Body Splash mesmo. Usei também, gente, essa delícia, que é o Johnson's Lavanda e Camomila. Vocês sabem que eu não gosto de lavanda, a lavanda pura, propriamente dita. Mas eu amo esse hidratante de paixão. Porque ele tem um conforto. Lembra o cheiro de bebê, mas é confortável, é delicioso. E eu encontrei o Body Splash perfeito pra usar com ele, gente. Quem ama esse hidratante provavelmente também vai amar esse Body Splash. Que também é da Natura, que é o de algodão, gente. Eles são parecidos, tá? Não são iguais, mas tem uma semelhança aí. Ele tem um conforto muito gostoso, esse de algodão. Vou gravar um vídeo aí com todos os meus Body Splash da Natura. Mas confesso que eu fiquei apaixonada no de algodão. Esse aqui eu comprei de tanto ver a Nath, do canal Um Amor Chamado Perfumes, falar dele. Que ela gosta muito dele, do hidratante dele. E fiquei apaixonada. Ah, gente, o da Johnson's tem petrolato também. Às vezes eu esqueço de falar pra vocês no vídeo. Tem gente que gosta de saber. Mas pode me deixar nos comentários que eu sempre respondo. Gente, delicioso. Pois, mais pra frente eu vou gravar um vídeo de todos que eu tenho. E vou dizer qual é o meu preferido, mas tá bem difícil escolher um favorito, viu? E também usei, gente, esse hidratante. Esse aqui eu ganhei da nossa consultora Ana Paula, né? Que é o de Tâmara e Canela. Gente, eu já disse, né? Eu tô apaixonada por essa textura dos novos hidratantes da Natura. Vale muito a pena. Eles são mega hidratantes, gente. Mas não deixam a pele melada. Mas deixa a pele extremamente macia. Uma seda mesmo. E a gente sabe que é de hidratação mesmo. Não é maquiagem, não é petrolato, não é silicone. É pura hidratação. Aquela que absorve na tua pele. Não só aquela que fica ali em cima, lavou, saiu. E apaixonada, né? Os hidratantes da Natura são top. E o cheirinho delicioso. Um cheirinho amadeirado, gostoso. E é óbvio que eu usei ele junto com o Body Splash dele. Esse foi o que mais fixou dos que eu testei até agora na minha pele. Fixou muito. Não sei se porque eu usei com hidratante, né? A gente teria que testar sem o hidratante. Mas por que eu vou testar sem e se eu vou usar com, né? Gente, o precinho dele também tá saindo um precinho maravilhoso lá no espaço da Ana. E mais os 10% de desconto ainda fica melhor ainda, gente. Eu não sei ainda dizer qual é o meu favorito entre esses dois. Juro pra vocês. Mas quando eu trouxer um vídeo sobre os meus... Sobre todos os meus Body Splash da Natura, eu vou contar pra vocês qual que ele me lembrou. Ele me lembra outro Body Splash que não é da Natura. E me lembra também um perfume que é da Natura. Mas depois eu conto pra vocês. Não vou mudar spoiler, né? Se não, depois vocês não assistem os vídeos, gente. Aí vocês querem tudo na mão. Assim não dá, né? Enfim, amei, 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 amei demais. A textura dos hidratantes da Natura tá valendo muito a pena. E por último, mas não menos importante, né? Que eu usei na sexta-feira, né? Durante o dia eu usei o Tamar e Canela. E durante a noite, né? Dia dos Namorados. Eu usei este hidratante aqui da Terra Cosméticos. Que é o Viena. Que é inspirado no Scandal também do Jean Paul Gaultier. Delicinha. Esse tem muito cheiro. Muito, muito similar ao Scandal. Ele tem parafina, tá, gente? Mas é muito delicioso esse hidratante. Eu usei ele junto com esse aqui. Como eu ia dormir depois, não ia sair e tal. Eu queria tipo um Scandal mais versátil. Então, eu usei o inspirado no Scandal à Paris. Que é um Scandal mais delicado. Com o corpo floral mais presente. Gente, o mel, ele fica... Tá sempre ali o mel, tá, gente? Mas ele fica mais leve, mais sutil. É um perfume delicioso. Dá para te usar em qualquer estação. Talvez ele só vai te incomodar no sol escaldante. Mas dá para te usar à noite. Dá para te usar... É um... Não conheço também o A Paris. Mas é... Do Scandal mais versátil, mais usável. Projeção mais moderada. E delicioso, gente. Amei esse. Que foi a Rê que me enviou junto com algumas comprinhas minhas. E eu fiquei apaixonada. Porque é um Scandal que vai dar para mim usar. É uma versão, né? Um flunker do Scandal que dá para te usar em várias ocasiões. Que às vezes o Scandal não te permite. E eu usei com o hidratante do Scandal mesmo. Porque ele não tem a projeção muito alta, né? Ele fica na pele, mas ele fica rente, o cheirinho. E foi tudo isso que eu usei, gente. Esse vídeo ficou gigantesco. Mas espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, deixa um joinha no vídeo para mim. Chegou agora aqui no canal Caio de Paraquedas. E gostou do vídeo, identificou o conteúdo. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações para ficar ligadinho. Nossa! Falei rápido demais e eu falei tudo, né? Aproveita, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Para ficar ligadinho nos próximos vídeos. Eu só tento falar devagar, mas não consegue, né, gente? Mas é isso, meus amores. Um beijão para vocês, gente. Excelente semana. Que seja uma semana abençoada a todos. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.